Lanterna com LED recarregável Vem com plugue bivolt acoplado para recarregar na tomada elétrica. Esqueça as pilhas e baterias. Mantenha sua lanterna carregando por 16 horas seguidas para manter o melhor desempenho. Possui dois módulos de luminosidade. Um fraco com 7 LEDs ligados e um alto com 12 LEDs em funcionamento. Basta posicionar o botão de acionamento em posições diferentes. O LED super branco é um dos mais usados hoje em dia. É econômico e respeita o meio ambiente. O diferencial desta lanterna é o seu cotovelo ajustável para situações específicas. Não perca tempo! Acesse mazeraff.com Acesse mazeraff.com